Se o bros não consegue achar ninguém aqui da ligação, fala que consegue executar o dele Olha só os sites de caixinha aqui pra vocês, galera Holybush, pode confiar, um site legítimo, tem skins de CSGO e de pub, beleza? Finco, deu uma fincada no preço, né Fincão? 10 conto a menos, tamo junto Galera, Nash Store, sinônimo de pronta entrega Eles entregam sua skin no mesmo dia que vocês comprarem Valeu, falou! Mano do céu, seus gostosos Quem nunca assistiu o Hadjim no Ipo, né galera? Aquele anime lá do boss que o cara chega, uh, uh, uh Muito louco, né? Hadjim no Ipo Fala, Japapito Mel, belezinha? Como vocês estão, seus lindos maravilhosos? Galera, para aí, pausa o vídeo aí rapidão Né? Nível, deixa eu passar aqui, ó Eu preciso passar Tá vendo? Você mora aqui no Canadá, você tem que passar creminho Se não começa, ó, se não a pele começa a descascar Começa... Aí você começa a ficar todo ferrado aqui na pele Nunca passei creme na vida Deu duas semanas Fiquei louco, comecei a correr atrás de creme aqui no Canadá Então se você acha que aqui é tudo perfeito, tal, tal, tal Ó, mano, tem que tomar cuidado com o frio, galera Perigoso Vocês inscritos que estão vindo aqui pra Toronto Vão querer depois trocar uma ideia E ir pro restaurante, tal Já pede pra mãe aí uns baratos aí de creme, tá, galera? Bom, Nívia, você não me paga pra passar creme Mas, a gente faz um merchanzinho pra vocês, né? Seguinte, galera, galera, vem cá Hoje a gente vai acompanhar as jogadas da Skagame, certo? Que jogou contra o time da Ghost E adivinha quem tava lá no outro time? Subrosa O Artel Mano, ó os caras que ficam no outro time, velho É, um time bem, né? Bem... Eu quero saber também o que vocês acharam do novo cronograma Que eu coloquei lá no canal de lives Vou voltar a jogar CSGO lá no canal de lives Então dá uma olhadinha Se o horário ficou legal pra vocês, beleza? O canal tá aqui E o campeonato da SCC também tá aqui, ó Olha que coisa gostosa Então vai lá, se inscreve no campeonato Se você nunca jogou um campeonato na vida, mano Essa é uma oportunidade muito boa, beleza? Esse caizão vai narrar Eu vou comentar E vai ser uma coisa muito louca Tá bom, gente? Hey, ladies and gentlemen Welcome to your SK Gaming Match Sejam muito bem-vindos, galera Mais uma análise aqui Dos highlights De tudo que acontece Certo? Com a SK Gaming Com o seu time preferido E você já sabe, né? O jogo da SK é aqui no canal do Japa Então você que é torcedor aí dos meninos Opa! Olha só o lagzinho Ai, que delícia! Só o lugar do lag que não é aqui, né? Tá dando uma alagadinha chata Mas a gente vai acompanhar Vou mostrar pra vocês O que rolou de mais importante Nesses dois mapas Principalmente da SK contra Ghost Então o Steel 2K já tenta entrar aqui com tudo Pega sua glockzinha Fizeram o molotov No jungle Boltzinho tentando spamar aqui na fumaça Steel consegue levar o dele Valeu, falou em Stanley Subrosa tenta aqui fazer uma marotagem na parede Como sempre E o Wardell Vai fazendo aqui Um apoio tático aqui no Pelo CT Olha só Smoke já foi feito O Fallen vai tentar pegar Conseguiu Fazer eliminação do espertinho que tava na Smoke E o Bodes Consegue finalizar esse round 1x0 pra SK, galera E agora vamos para o round Que está 11x7 O Steel 2K Surpreendendo demais esse jogo Agressivando Conseguindo o primeiro pick Voltando Jogando safe O Japa está representando Nosso primo aqui Está foda, galera O Steel 2K já tacou uma E capturou o Fallen E aí o Steel 2K consegue fazer a segunda eliminação Consegue matar o terceiro Valeu, falou VSA E o Seb Tenta marotar aqui também Não consegue Codezera em cima aqui Da igrejinha Como se fosse o gorila da bola roxa Agora parece que a entrada vai ser pelo meio mesmo Stanley Stanley Que nome gostoso de falar, né, gente Stanley Instanciado Os programadores de plantão aí Que gostam bastante de codificar Faço aí mais um convite Pra vocês entrarem no canal secundário Lá eu programo bastante já Agora o Steel 2K consegue acertar um double kill em cima dos dois Wardell e Stanley Mas aí ele erra Por muito pouco O tiro de Alp Temos um 3x3 Um retake aqui nervoso Da SK Gaming Fazer o ponto da vitória Vai SK Vamos lá Steel 2K já fez a rotação Vai tentar jogar com Boltz aqui Por enquanto está sendo uma bela dupla Boltz e Steel 2K Eles estão com uma sincronia, a sinergia é muito boa Vamos ver o que o VSA vai fazer agora Olha só o SEB tentando marotar E o Steel 2K consegue levar o Subraza Mas o VSA consegue levar dois E agora está no Clash X1 Aí o Coldzera Infelizmente perdeu esse Clash Não foi dessa vez galera Vamos aí pra mais um Agora estamos nos minutos finais do primeiro mapa O Falenzinho marotado aqui na ligação O Fer consegue fazer O pick em cima do VSA E agora este 2K consegue levar o dele Ele olha o Ghost Wardle aqui Consegue levar no 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 pique da Alp Se o Brose não consegue achar ninguém Que da ligação O Faden consegue executar o dele Se o 2K desvia Estrefa Quase Pô Coldzera Ai Coldzera Coldzera não deixou o menininho Passar aquela lambida ousada Galera E agora estamos no mapinha da Dream Olha que coisa linda O Ferzinho consegue levar o dele no Bombeiro Porém pereceu pro VSA E agora o Fallen fez o pick dele Depois de uma lagada gostosa Ele sobe em cima aqui do azul Consegue levar o Wardle Oh louco Conseguiu um Triple Kill em cima do Stanley Que pick lindo o Fallenzito Ai que gostoso E agora aqui parece que os meninos vão tentar entrar pelo fundo mesmo Olha o Bolto aqui do lado Já sentiu o menino E o Stanley foi lá E arregaçou com o Double Kill em cima do Fallen Temos um Double Kill Coldzera consegue levar o dele O Ferzinho aqui do lado O cara foi tentar tacar uma flash do lado do Fer né Já usou seu sexto sentido aqui Conseguiu pegar o menino Mas o VSA tá iluminado hoje hein Tá fazendo uma bela partida Deu bastante trabalho na miragem E tá fazendo também uma boa atuação Aqui na Train Steel 2K tentando entrar pelo fundo aqui Ai Steel entra pelo fundo gostoso Vai arregaça Steel Vai matar Conseguiu pegar o Stanley Deu um olé aqui na gente Tentando Mostrar que vai fazer uma flash Não consegue achar ninguém Ele tenta entrar aos poucos Olha os pick louco Vamos lá japonês Meu lindo gostoso Pinou em cima Conseguiu matar o VSA Foi pro X1 Que que é isso? Steel 2K é o nome do Delta Ainda passou um grafite em cima da bomba E falando Chupa seus tontos O time escaneando Se prepara pra fazer a entrada No bomb site A mesmo Chuva de flash Chuva de smokes Aqui no bomb site B também Pra fazer aquele fake O Fer consegue já levar o dele O Boltz consegue fazer A lição de casa também E o Steel 2K Toma Ah que gostoso Mas o Wardle Tá inspirado também Consegue tirar mais uma desvantagem Tá 2 contra 3 E tem que ir de 3 Vamos ver Se o Wardle e o Seb Vão conseguir Matar o Fallen Codezeira em Feirzinho Olha só O Strafe bem monstro Aqui em cima do Feir O Seb consegue levar o Codezeira Temos um X1 do Fallen Agora partiu pro Clutch Mas isso não dá cara De jeito algum E Krawl Xabau galera Hashtag Xabau Temos um Xabau E aí pra finalizar O Feirzinho Já perdeu o respeito Com os meninos Já consegue levar o primeiro Virou festa Levou aqui o segundo VSA O Wardle tentando pegar o Feir Não consegue achar ninguém Olha só Que pick What a fucking pick E agora Tomou uma molotovada Na cara Uma molotovada Tinha que tirar pelo menos Uns 15 de vida Né galera O Wardle sobrou É o último contra 3 Vai tentar fazer o impossível Aqui Olha que as imove lindas Agora que eu vi Xabau Tomou Finalizado Pelo Steel 2K Oh gostoso Aí galera Quem tava falando mal Do Steel 2K Valeu falou né Isso aí galera Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não deixe daquele like Não deixe de comentar O que você achou Do Taquinho Na Team Language O que você achou Do Steel 2K Beleza Sua opinião é muito importante Valeu Falou E tchau